Oshad, amare que eu morar, tu me golerão 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 Oshad, amare que eu moro Oshad, amare que eu morar, tu me golerão Oshad, amare que eu morar, tu me golerão Oshad, amare que eu morar, tu me golerão Oshad, amare que eu morar Oshad, amare que eu morar, tu me golerão 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 Oshad, amare que eu morar, tu me golerão